Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, finalmente God of War Ragnarok, um mês depois da branquitude que já estoporou o game e já soltaram até o grande final. No vídeo de hoje a gente vai estar jogando pela primeira vez para ver como está, para sentir um pouquinho do jogo. A gente vai começar hoje também a nossa saga lá na Twitch e aqui no YouTube às 8 horas. Eu convido você a acompanhar caso você já tenha zerado o jogo, já tenha estoporado o jogo junto com algum YouTuber. Ou mesmo esteja um pouco na minha frente, se você puder acompanhar aqui no canal. Eu agradeço porque eu tenho certeza que vai ser bem maneiro. O jogo também você pode comprar lá na Amazon. O Playstation 5 também está disponível, tanto digital quanto mídia física. A gente vai estar jogando aqui pela primeira vez para sentir como é que está o jogo no Playstation 5. Então, se inscreve no canal que é muito importante para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo. E bora lá! Nossa, mano! Que gráficos são esses, mano! Que gráficos são esses, mano! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Quer ajuda? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece um boneco do Fifa, ele. Olha lá, o Kratos é cheio de parada, ó. Cheio de cicatriz. Pronto. Tá caralho. Que porra é essa? Porra. Não podia ter começado devagarinho pra gente sentir o game? Caralho, é o maluco é tão animal que ele deu numa porrada ali e os bichos saíram correndo. Talvez ele coma quando a gente chegar em casa. Eu estou bem doente a Deus. Eu sei, mas ele estava um pouco melhor ontem. Antes de piorar. Se continuar comendo, eu não vou desistir dele. Caralho, meu Deus do céu. É o mais arcade impossível. Ouviu isso? Ouvi. É ela? É ela. A proteção não fica longe. Ih, caralho. Prepare-se. Valky! Ela não ia desistir tão fácil, né? Ela nunca desiste. Fique atento. Caralho, o crente só apanha, né, maluco, das mulheres. Por isso que ele bate na mulher também, né? A gente tem que fugir dela. Estou tentando. Lá em cima, porque ela está... Cuidado! As árvores, elas estão caindo. Essa foi por pouco. Está dando a volta de novo. Adeus! Eu não quero lutar com você. Eu estou escorregando aqui. Vai! Peguei você. Segure firme. O círculo de proteção está perto. O jogo está lisinho, pelo menos, né? Freya, não somos seus... Não somos... Cala a boca, moleque! Caralho, vai me matar, cara? Que porra é essa? Eu vou morrer no prelúdio do game? Igual o mago. Eu não quero fazer isso! Nossa, mano! A mulher virou uma coruja, mano. Reino! Rápido! Vai, 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 vai! Passamos pela proteção. Conseguimos! Vamos para casa. Nossa, mano! Porra! Desculpa por não ter conseguido atirar. Eu não queria que atirasse. Eu ainda espero que ela pare. Você salvou a vida dela. Matei o filho dela. Não tem como esquecer isso. É. Acho que matar o Baldur trouxe mesmo o Finbull Winter. Não parou de nevar desde aquele dia. Acha que isso vai melhorar? Caralho, podia ser mais devagar esses bichos, né, cara? Meu Deus! Caralho! Eu faço. E core o Balrog. De dar o like aí, hein, galera! Vou pegar o cerro. Podem comer. Ah, era para eles a comida, né? Ah, era para eles a comida, né? Lisinho, lisinho. Morra! Calma, cara! Caralho! Está muito... Sensível. A corrida. Tem um lobinho aqui. Um lobinho aqui. Ali tem alguma passagem. Vamos ver a corrida dele. É. Igualzinho o outro, né? Igualzinho o outro. Não ouço ele. Ele sempre cumprimenta. Atreus. Venho aqui! Tudo bem, garoto? Ah, aqui é a casa dele, né? Ah, aqui é a casa dele, né? Não ou ele só botou o nome do Fenrir no lobo genérico. Pode ser. Também senti saudade. Cadê a comida? Está com fome? Vai, garoto. Você tem que comer. Come. O que foi? É muito grande? Tadinho do Fenrir. Ih, vai cuspir. Atreus, está chegando a hora. Você tem que se preparar. Pra quê? Ele está comendo. Ele quer viver. Ele está morrendo. Você é um bom garoto. corajoso. Rápido e forte. Mas pode descansar. Tá bom? Eu vou ficar bem. Você pode partir. Você tem que partir. Caralho, porra é essa? Caralho, porra é essa? Magia, magia. Eu acredito que você não entende porra nenhuma. Caralho, que porra é essa, moleque? O que é esse, cara? O que é esse, cara? Não. Está no meio da madrugada. A noite não detém nossos inimigos. Por quê? Pra quê? A única coisa que a gente sabe fazer é treinar. Não é suficiente. A gente não pode só se esconder. Não nos escondemos. Nos preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos. Agora vá. O tempo está acabando. As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok. Teremos guerra. Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu tenho que sair. Descobrir quem eu sou. Quem é Loki. Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Eu só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Pelo jeito, nem vamos saber. Olha. Eu posso ficar um pouco com o Fenrir antes de enterrar ele? Tadinho do Fenrir, né? E do Atreus que tem que lidar com Kratos. Que não tem sentimento. Puta que parou a cabeça, cara. E? Eu reconheço essa cara feia de longe. Você pode me falar o que aconteceu? Cala a boca, a cabeça. O lobo morreu. Ah, não. O Fenrir, não. Como tal, rapaz? Nada bem. Ele vai enterrar o animal. Ah. Droga. Tá certo, cara. Boa noite. Tá certo, bicho. Levanta, bicho. Tá certo, bicho. Cretos vai tirar uma sonequinha no game? Será que esse game aí tem corte? Vai sonhar com o Tira. Vai sonhar com o Tira, eu acho. Cara, e o gigante? E? 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 Vai sonhar com o Tira. Cara, o bonequinho... Feio, hein? Feio. Feio não, feio. Né? Os bonecos não estão muito... Caminha como se carregasse o próprio Ymir nos ombros. Essa caça é sua. Eu sigo você. Tudo bem, Resmungão. Cara, é... Graficamente, assim, é... Praticamente idêntico, né? A versão do... Antiga. A do PC, né? Pelo menos. O PC parece ter resolução um pouco maior. Esse aqui parece ser 1440p. Me diga o que pensa. É um predador. Um louco. Sim. Predadores matam. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. Será que ela vai explicar pra ele o que que... Qual é o destino do moleque? Ela deve ficar assombrando ele o jogo inteiro, né? Não, não, não. Ah! Ah! Vamos. O lobo doente fora do círculo de proteção. Ele conseguiu entrar. Como eu disse. Devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. Um problema não precisa bater na porta pra ser nossa responsabilidade. Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Por que se esconder e não fazer nada? A gente tem mó pescoção, cara. E aí E aí E aí Eu vou ter que levantar essa. Hum, bom garoto. Hum, é uma subida igualzinho do. Hum. Vem. Vem. Vem! O tempo está acabando, querido. E há muito a se fazer. Cara! 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 Não pegou a cabeça. Agora que vai começar o game, né? Mimir. Vamos ver. Tá! Essa aqui é a missão, né? Encontre Atreus. Armadora Códice. Amigos. Hum. Fenrir. 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 O lobo vem piorando há algum tempo. Mas preciso mantê-lo concentrado para que fique pronto para dias mais sombrios. Esses aqui são os outros dois lobinhos dele, né? Há algum tempo resgatamos uma Alcatéia aprisionada por invasores no Lago 9. Apesar das minhas advertências, Atreus decidiu dar nomes às duas lobas. Usar as duas para puxar o trenó tornou o nosso deslocamento muito mais fácil. E o Mimir. Mimir está morando conosco desde que voltamos de Jotunheim. Conheci poucas pessoas que eu chamaria de amigo e ainda menos eu chamaria de cara. Mas passei a confiar na sabedoria e nos conselhos do homem mais inteligente e vivo. Além disso, ele é compacto e não consome recursos preciosos. Bom, maneiro isso aqui, né? Vai explicar para a gente os personagens. Aqui, inimigos, a gente vai dar uma olhada quando a gente estiver jogando na campanha, na nossa série. E cara, bom, o que eu posso dizer é o jogo está, o Kredos está muito bem feito, né? As texturas do Kredos estão muito bem feitas, mas me parece basicamente o que a gente viu no PC e no Playstation 5, né? Outra versão que eles atualizaram. A jogabilidade... Por enquanto aqui é exatamente a mesma. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E o jogo, ele está... Liso, 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 muito liso. 60 quadros, constantes, perfeito. Eu já tinha falado para a galera que eu achava que a jogabilidade seria basicamente a mesma, né? A mesma coisa que o outro. E seria uma nova história dentro do mesmo jogo, basicamente. O que é válido porque o God of War é um jogo muito bom, porém eu esperava melhorias na jogabilidade, né? A gente vai ter de melhorias aqui mais golpes e tal, esse tipo de coisa. Mas não melhorias em movimentação, liberdade, essas outras paradas que a gente falou no primeiro God of War. Mas a história do jogo eu acredito que vai ser o que vai prender, além do combate do jogo que é muito bom. Com a história, todo mundo quer saber o que vai acontecer com o Atreus, o que vai acontecer com o Kratos, com a Freya, o Thor, o Odin. E como eu passei ileso dos spoilers da branquitude, eu não sei absolutamente nada do que vai acontecer no jogo. Então eu acredito que vai ser uma aventura sensacional, né? Não tem como não ser. Então eu convido vocês pra acompanhar a saga aqui no canal, provavelmente vocês vão jogar na minha frente, vão passar na minha frente. Eu jogo bem devagarinho, eu quero prestar atenção em tudo, eu quero ler tudo. E acredito que se você tem o jogo, você vai estar jogando aí na minha frente. Então se você puder acompanhar as lives aqui, eu agradeço. Se você não for jogar o God of War no PlayStation 5, né? For esperar um jogo sair, porventura sair no PC, acessa a nossa planilha aí do AliExpress, que tem muita coisa boa lá de PC, muita placa barata. E o God of War, né? Se você for comprar pra jogar no PlayStation 5, tanto o jogo quanto o PlayStation 5 estão disponíveis lá na Amazon. Eu vou ficar por aqui, a gente vai jogar essa parte toda de novo na live. E é isso aí, né? Vamos torcer pra que seja um grande jogo. Tem tudo pra ser aí um dos melhores jogos desses últimos tempos. Do ano eu tenho quase certeza que é um dos melhores jogos, né? Eu sei que o pessoal tá falando que tá muito bom e tal, mas... Estão falando que vai ser GOT e tal, não sei. Tem o Elden Ring aí também, tem o Plague Tale que eu gostei muito. Mas o God of War com certeza vai estar aí entre os melhores jogos do ano. Valeu aí todo mundo que assistiu. É nóis, tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Fui!